Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, já é finalzinho de tarde Já estamos aí com a nossa loja fechada Iria fazer uma live aqui no nosso canal, porém também não deu certo por conta da internet Alguns motivos aqui, mas não vou passar em branco Eu passei aqui pra fazer esse vídeo, então seja muito bem-vindo, bem-vinda Se não é inscrito ainda, por favor já se inscreva aí no nosso canal Que cactos e suculentas não faltam, muitas informações E a gente troca essas experiências aqui, combinado? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo E pessoal, a gente tá aqui agora, esse vídeo janeirão Muita chuva, muito sol, chuva de verão, né? Então estamos tendo alguns problemas aqui E eu sempre gosto de registrar pra vocês, porque apesar da gente tá aqui, né? Com muitas suculentas, olha isso pessoal Para todos os lados, nós já temos uma certa experiência aí no cultivo Tem mais lá, porém mesmo assim, ainda acontecem percas, né? As plantas são um ser vivo, então infelizmente tem coisas que a gente não controla E como eu disse, combinação de chuva, depois aquele sol quente Sempre dá alguns problemas E olha só, a nossa tão querida pata de urso variegata está se desmanchando Vou tentar fazer mudas com essa folha aqui, mas Cada vez que eu chego aqui que eu encosto, cai um pouquinho dela Tô até com medo de mexer no resto aqui, ó Ainda está um pouco firme Mas pode vir, ó Aqui é um galho Dois Três galhos Perdidos praticamente aí Eu guardei as folhinhas, mas Dificilmente serão recuperados O demais, tá tudo lindo com esse vaso aqui Aí partindo aqui pro nosso jardim Pessoal, desculpem aí se esse vídeo não ficar com uma qualidade 100% Porque eu estou fazendo ele sem cortes, tá? Não vou nem editar, porque Temos um compromisso agora, então não vai dar Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tem o nosso jardim Lindo, maravilhoso, que eu gosto muito E aqui na ponta Tem o nosso Seddon Major Né, olha só Pegou um podridão também, por quê? É um pouco descaído aqui esse jardim Então o que acontece? Choveu muito Ficou aí mais de uma semana chovendo direto, sem parar E eu acho que essa ponta aqui Acumula um pouquinho de água Então ele sentiu Aí eu vou ter que fazer uma manutenção Né, nessa parte aqui Vou ter que substituir essa planta Tentar salvar aqui o que sobrou Infelizmente, pessoal Porque estava muito linda essa parte do jardim aqui Eu tinha gostado muito, mas acontece Em compensação, o Eônio adora E esse tostãozinho aqui, ó Que cresceu demais, pessoal Adora também Bom, no jardim foi isso Demais aqui, tudo certo Tudo ok Aqui, vou mostrar para vocês, pessoal Aqui Tudo vira vaso, hein Ó Nosso bujão Nossa, cresceu demais Essa Francisca Obalde aqui Mas também, ó Ameaçou Dar um princípiozinho de podridão ali Mas demos sorte que não aconteceu Nossa nova moradora do jardim aí Nossa agave Blue Grow Linda, maravilhosa Aqui Muitas espécies sofrendo, pessoal Olha só Esse Eônio aqui também, ó Caíram todas as folhas Ele era uma planta bem cheia Só que aqui já não foi praga, né Época do ano, pessoal Eônio no verão ele sofre mesmo É normal Ele perder as folhas Quando chegar o inverno Ele vai se recuperar O castelo pai veio aqui, ó Ó Também perdeu folhas Mas ainda estão saudáveis Observei, não tem praga nenhuma Aqui Eu já tinha Uma Um calancho Prolífera Prolífica Também pegou podridão Fiz o corte nele aqui, ó Tá vendo? Esse daqui eu cortei com a faca Ele tava Tirei toda a parte podre Agora eu tô esperando cicatrizar E vamos ver se essas mudinhas aqui salvam Ele volta aí a brotar novamente Demais também Tudo certo Olha que lindo que tá esse vaso, pessoal Maravilhoso Olha Vindo aqui Pra nossa famosa carriola Deixa eu mostrar pra vocês Também tá muito bonito, ó Tudo dando muito certo com ela Apenas aqui Sempre viva aqui A mãe, né Desses filhotes Sentiu um pouco calor também Mas é normal dessa planta Aqui, pessoal Essa daqui, ó Crispate building Tava linda Começou a perder folhas também Mas não pegou podridão Não vai morrer Se Deus quiser Tá aí firme e forte Traço lá perforar Tá perfeita O demais Tudo certo, pessoal Que maravilha que tá esse vaso Quem acompanha a gente Que faz tempo sabe Quando eu plantei Esses cactos aqui, ó Essas mudinhas, pessoal Olha bem filhotinha Agora, olha só Olha isso Nossa, tá muito lindo Tô muito feliz A nossa cadeira também Olhando de frente aqui Aproveita que chegamos aqui Em comemoração a dois anos De envio online Tá bom? Então corre aí Os links estão todos Na descrição E aqui tem a nossa cuba Que eu também sempre mostro Olha só Muito bonito Nosso Cristo aí Maravilhoso Nossa, pessoal E aí vem ela Isso aqui foi a tristeza do dia Maior de todas, ó Eu nem mexi ainda Eu vi agora Olha só Olha só, pessoal Que dó da minha Infelizmente não vou poder mexer hoje ainda Só amanhã cedo Então que dó Da minha Blue Sky Mas eu vou lutar Por essa planta Eu não vou perder, pessoal Aqui a Melaco Que tá muito acostumada Da Pitobem Goiabinha A nossa Minijade Que não para de crescer Aqui também Tudo certo Nossa Cristata Topsiturve Que perde muitas folhas Mas tudo certo com ela Nossa Campfire, pessoal Essa Campfire aqui Tá no sol pleno Porém ela não fica vermelha Bem curioso Eu tenho algumas ali Que estão bem vermelhas A nossa babosa aqui também Que cresceu demais, pessoal Eu tava vendo foto De quando nós fizemos esse vaso Ela era da altura da Campfire Olha só Além de dar vários filhotes E ela cresceu bastante Eu tava na expectativa Quando eu fiz De que ela ficasse Meio alaranjada Devido ao estresse do sol Mas não aconteceu Porém Não deixa de ser muito linda E aqui os nossos Balmerianos Nossos sedans É isso aí Mas ainda não acabou, pessoal Ainda temos algumas tristezas Aqui do dia Olha só A minha opúncia Olha esse vaso de cacto Maravilhoso Sol pleno E aí tem A nossa opúncia Aqui, ó Que aconteceu o seguinte, pessoal Tava linda Maravilhosa Hoje eu vi ela tombada E podridão, pessoal Por isso que tem que observar Bem os vasos Porque é difícil Ele anunciar Quando você vê Por isso que é bom Você caprichar bem Na drenagem Das suas plantas Para que isso não ocorra E aí, ó A base dele aqui Vou até tirar daqui A base dele Tá bem, bem mole, pessoal Não tá saindo Nem vou mexer tanto Pra não estragar A parte de cima Aqui ainda tá saudável Eu vou conseguir salvar Esse cacto Se Deus quiser Essas mudas aqui também Mas separem Aqui, ó Tá bem mole Tá vendo que ele é dividido Assim em gomos Aqui tá amarelo Mas ainda não tá mole Então tá chegando Aqui o podridão O que eu vou ter que fazer Amanhã cedo Eu vou ter que chegar E já cortar aqui Tirar as mudas Retirar essa planta daqui Para não Proliferar fungos Aí e tudo mais Certo? Nosso rabo de macaco Perfeitamente perfeito Alguns cactozinhos Aqui Aqui também, pessoal Nesse vazão lindo Maravilhoso Já tá bem finalzinho De tarde, gente Então a imagem Pode ser que não fique Tão nítida aí Para vocês Nossa mauna Nossa mauna E aqui tinha uma Crassula capitella Campfire Infelizmente também Não aguentou Apodreceu Tá vendo, pessoal? Perdemos muitas plantas Esses dias Motivo de viagem E tudo mais Mas é isso aí Bola pra frente Os cactos Graças a Deus Vocês tiram bem Eu caprichei bem Na drenagem Fiz o substrato dele Com bastante carvão Perlita Ó Ficaram na chuva também Eu tirei um dia só Coloquei lá dentro Da estufa Porém Parou de chover Eu já trouxe aqui Pra fora de novo E olha só esse vaso Que nós fizemos ontem, pessoal Musgo de calçada Um pedacinho de tronco E uma Ikeveria Chris Ryan O que você acha? Ficou legal, né, pessoal? Tô muito feliz Com esse vaso Aqui tem uma Jardineira Nossa Serios Repandos Flórida Que é um Tipo um castelo De fadas Gigantíssimo Muito bonito Olha aí que maravilha E é isso aí, pessoal Deixa eu virar a câmera aqui, ó Não sei se irá me pegar O enquadramento muito bem Mas Não tem muito o que fazer Percas Infelizmente Ocorrem, né? Mas também Temos motivos Para comemorar Porque Deixa eu mostrar para vocês Que estão nos acompanhando aí Fizemos aqui Esse filhote de Mauna Enraizou Já tá bem firme Bem colorido Só alegria Fizemos esses dois Na verdade, né? E para registrar também Porque a gente sempre faz isso Esse daqui Eu tô esperando emitir raízes, ó Calanchoe fantástico Ainda não aconteceu Mas também Está tudo certo com ele Nossas glaucas aí E é isso aí, meus amigos Mostrando aí Mais um vídeo para vocês Para não passar em branco Ah, deixa eu falar para vocês Pessoal sempre pergunta do substrato Chegou um carregamento gigante Para nós aí De biomix Deixa eu mostrar para vocês Que aqui é o que a gente utiliza Biomix Flores e folhagens Sempre utilizei ele puro Porém hoje em dia Eu estou adicionando Perlita e carvão Conforme eu disse para vocês Para dar uma potencializada Olha isso, pessoal Substrato para mais de metro Se você é de Piracicaba Chega aí na loja O endereço está aí na descrição Para você Pegar o seu Porque esse substrato É maravilhoso E lembrando vocês aí Plantas disponíveis no site Até dia 26 Do 1 de 2021 Frete grátis Até o valor de 250 reais Tá bom? Olha o que chegou aqui A famosa pompom Olha que suculenta linda, pessoal Maravilhosa E é isso aí, gente Finalizando mais um dia aqui Com a glória do Altíssimo Certo? Deus abençoe a vida de vocês Desculpem a qualidade desse vídeo Por não ter edição Não ter nada Pode ver que eu fiz de uma vez só Certo? Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Amanhã Só lembrando vocês Se você estiver vendo Esse vídeo aqui No dia que eu postei ele Nessa sexta-feira Amanhã Teremos um sorteio No Instagram Deixa eu mostrar para vocês Da nossa Equeveria Gavóides Atlas Vai ser no Instagram Do aplicativo Suculentando APP Corre lá Para você participar Tá bom? Vou deixar o link Aí na descrição também, pessoal E vai ser numa live Lá no aplicativo Amanhã Às 14 horas Tá bom? É isso aí, gente Agora eu vou mesmo Deus abençoe a sua vida Tá bom? Amo vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau